Falando em perda, nós também tivemos uma grande perda na Fundação Casa. Muitas vezes, os funcionários da Fundação Casa, homens e mulheres, não são valorizados e não são reconhecidos. O Estado, eu acho que o Estado, maltrata muito esses homens e mulheres que trabalham na segurança de estabelecimentos onde menores infratores são contidos. Foi o que aconteceu com esse cidadão, o senhor Evaldo Gomes de Souza, de 45 anos, que era agente sócio-educativo da Fundação Casa. Ele foi enforcado numa ocorrência, um dos menores fizeram uma fuga no local. Ele foi enforcado e encontrado morto na unidade do Guarujá, no litoral paulista. Pensem bem nisso. Em pleno 2022, a turma fala que não tem pena de morte. Tem sim, está aí, esse cidadão foi enforcado, gente, foi enforcado por menores infratores. Na rebelião, eles fizeram três reféns dentro da unidade, pegaram as chaves e fugiram pelos alambrados. Sete jovens infratores conseguiram escapar, nenhum deles foi recapturado. Está aí, então, esse cidadão da Fundação Casa, o Evaldo Gomes de Souza, de 45 anos, que não são valorizados pelo governo estadual, aí perdendo a vida de uma maneira terrível, de uma maneira ingrata e ninguém valoriza. Isso é uma coisa que o Estado tem que se preocupar e dar devida atenção aos agentes da Fundação Casa que se encontram numa situação de abandono. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.